Junho terminou com a centésima posição dos maiores canais brasileiros ocupada por Muka Muriçoca com 4 milhões e quase 600 mil inscritos. O mês terminou também com uma nova entrada no ranking, foi o canal de moda e beleza Mari Maria, que entrou para a posição 98. Por outro lado, quem saiu do ranking foi o canal Japa. Fique ligado, pois ainda vamos ver quem cresceu mais e vamos ver o top 50 com mais detalhe. Este ranking tem muitas informações, para ver todas elas basta pausar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Top 50 Tchau. 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 Top 10 Tchau. Na lista dos canais que mais cresceram durante junho. Wesley Safadão ganhou quase 500 mil e o Whindersson Nunes quase 600 mil inscritos e acima da difícil marca de 1 milhão de inscritos em um mês. Ficaram os canais Você Sabia e Canal com Dizila. Tchau. 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 Tchau.